Música Hoje é sexta-feira, né? A gente começa num clima gostoso, num clima alto astral, ouvindo uma boa música. E nós estamos recebendo hoje aqui uma dupla, os meninos pé vermelho, né? Vamos conhecer o trabalho do Júlio e Matheus, cantores, eles que tem um estilo gospel. Canto muito, já tem CDs gravados, belas composições. E nós vamos conhecer hoje o trabalho então de Júlio e Matheus. Quem é o Júlio? Presente. Matheus. Júlio começou primeiro, né Júlio? Comecei primeiro. É isso? Isso. E aí veio o Matheus lá. Aí vinha. Gostou e tchau, faz igual. Aos 13 anos comecei a cantar com o Júlio. Pé vermelho? Pé vermelho. Guarapava. Guarapava. Nascido e criado lá. Criado, a gente ficou até os 7, 8 anos de idade em Balneário Camboriú. É? Catarinense. Como é que é essa? Que mistura, homem. Vamos pro filho de Guarapava. Irmãos? Irmãos. Seus irmãos? Irmãos. Mesmo pai, mesma mãe? Mesmo pai, mesma mãe. Que beleza, hein? Que bacana, bacana, bacana mesmo. O Júlio começou uns 5 anos, é isso? 5 anos de idade. Como é que é essa história? 5 anos de idade, eu ganhei um violãozinho. É. Ganhei um violãozinho. Quem deu? Pai ou mãe? Brinquedo. Aí eu falei, não gostei do presente porque não era de brinquedo. Falei, pai, que era um violão de verdade. Olha. Meu pai foi lá e me deu um violão de verdade. Que bacana. Comecei a tocar lá. Autodidata. Já começou a... Já comecei a tocar. Mandou ver. Ali pequenininho mesmo. Seis anos, já tava cantando aí nas igrejas lá em Redondez da Cidade e tal. Aí, com uns 10 anos de idade, meu pai começou a cantar junto comigo na igreja. A gente gravou nosso primeiro CD, ele e meu pai. Olha que legal, hein, cara. Era Júnior e Maurício. Júnior e Maurício. Júnior e Maurício. Aí, a gente gravou até faz quatro anos atrás, né, que a gente cantava junto. Ah. Aí, meu mano aqui, tinha, era pequenininho, começou a cantar também, com violão. O pai não podia viajar daí muito. A gente tinha umas agendas pra fazer, não podia. Mandou o rapaz ir pra ir comigo. Aí lá, vai cantar. Quatro anos. Vai cantar, meu filho. Vocês tão há quatro anos já cantando juntos, é isso? Quatro anos. Primeiro CD. Sempre música gospel. Sempre gospel. Por que música gospel? E mais uma pergunta, o que que significa pra vocês a música gospel? A música gospel é um jeito diferente que tem a palavra, né, que o pastor dá a palavra. E a gente leva a música gospel, a palavra do Senhor, cantada, né? Que bacana, hein, pessoal? Só que vocês têm um estilo diferente, que vocês estavam me contando, que é o góspio universitário. É, universitário. Ah, eu quero ver isso aí. Vamos mostrar então pro pessoal de casa como é que é isso? Góspio universitário, Júnior e Matheus, aqui na Transamérica. Pode ser que a sua vida esteja um fracasso Pode ser que ninguém quer te estender os braços Você clama, você chora quase todo dia É tão difícil o momento que vem alegria Você diz que não tem forças mais pra prosseguir Você fala que o seu tempo acabou aqui Que as promessas e seus sonhos ficarão pra trás Que o que resta é só angústia, dor e nada mais Mas eu vim de longe pra profetizar Que a partir de agora tudo vai mudar O que era impossível Deus realizou E uma bênção para ti teu mandou Vai ser milagre, vai ser milagre As comportas do céu Deus já mandou abrir O céu se abre, o céu se abre Só quem quer receber, cante comigo assim Vai ser milagre, vai ser milagre As comportas do céu Deus já mandou abrir O céu se abre, o céu se abre Só quem quer receber, cante comigo assim Não pode ser que a sua vida esteja um fracasso Não pode ser que ninguém quer te estender os braços Você clama, você chora quase todo dia É tão difícil o momento que vem alegria Você diz que não tem forças mais pra prosseguir Você fala que o seu tempo acabou aqui Que as promessas e seus sonhos ficarão pra trás Que o que resta é só angústia, dor e nada mais Mas eu vim de longe pra profetizar Que a partir de agora tudo vai mudar O que era impossível Deus realizou E uma bênção para ti teu mandou Vai ser milagre, vai ser milagre As comportas do céu Deus já mandou abrir O céu se abre, o céu se abre Só quem quer receber, cante comigo assim Vai ser milagre, vai ser milagre As comportas do céu Deus já mandou abrir O céu se abre, o céu se abre, o céu se abre Só quem quer receber, cante comigo assim É milagre, vai ser milagre Vai ser milagre A gente mesmo Nossa, canção, melodia Melodia, participação com a dupla André e Felipe Ah essa aqui, é legal hein, bacana André e Felipe, que é brilhantão ainda mais E os meninos são todos incrementados hein Hein Naná, dá um take no cabelo desse cara aí ó Ó, todo cheio de onda hein Bacana hein Acabou o tempo daquele gospel Eu não sei se eu vou usar o termo certo, antiquado Seria o seu termo? Quando você ouve uma música gospel, ah é um cara antiquado Inclusive a gente vê no visual de vocês, é modernidade pura Isso Faz parte da... Tentar conquistar jovens da idade de vocês, é isso? É Faz parte, isso aí Graças a Deus a gente também tá conquistando assim, os jovens né Que às vezes pensa que a música gospel é aquela música parada e tal né Aí a gente vê que essa canção é mais pra cima, é mais dançante É bacana viu, tem uma pegada bacana Qual foi a primeira canção da dupla? Primeira canção da dupla? Lembram? Rapaz, lembro Peguei vocês agora hein moçada Lembro, foi uma canção aí que a gente compôs lá É a... Batidão sertanejo tá nesse CDI Faz uma capela, só um toquezinho pra gente lá No batidão sertanejo, no repique da viola, vamos cantando pra cima, pois agora é a hora Pode fazer sol e chuva, eu não vou sair daqui, levante as mãos pro céu e adore a Deus assim Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo meu Senhor Vocês são da igreja? Assembleia de Deus Tem aqui, como é que tem uma nomenclatura aqui que é S... SBN O que que significa? Missões Semeadoras de Boas Novas Vocês participam da igreja? Participamos, sempre que a gente tá na cidade lá a gente vai lá com o nosso pastor Antônio Domingos né O que que significa pra vocês jovens cantores? É... É uma religião, porque religião é muito, né, intangível Mas esse negócio de falar sobre fé, falar sobre um criador, não estamos falando nem aqui em religião Falar sobre um criador, sobre algo supremo, que rege todas as pessoas e coisas criadas Como é que é pra vocês jovens levar a música, levar esse tema? Pra gente é uma... Alguém explicava, porque a gente nasceu já no berço evangélico, né E a gente veio já com esse segmento de levar a palavra e mostrar pra aqueles que às vezes Penso que não tem solução, às vezes estão passando por problemas difíceis A gente leva essa canção aí, pra mostrar que tem um Deus que pode todas as coisas e coisas impossíveis Como é que é o show de vocês? Acontece aonde? De que forma? A gente canta, agora a gente estava num evento lá em Minas Gerais, Monte Carmelo É feira de evento com aniversário de cidade, eventos de igreja, entendeu? É assim, a gente vai... Convida, a gente vai... Convida, a gente vai... Vocês utilizam as redes sociais pra divulgar o trabalho de vocês? Como é que é? Facebook... Pra quem tá em casa e quer conhecer um pouco mais da dupla, quais são... Facebook... é só colocar lá www.juniomateusoficial.com.br e tá tudo certinho lá Fanpage... Fanpage, é isso? É, Matheus... É uma ferramenta bacana, né? Internet, olha... É uma baita de uma ferramenta Bom, vamos fechar esse bloco então, cantando? Simbora Qual o nome dessa canção? Vamos lá na Derrama Derrama, vamos lá Derrama, derrama Deus tua glória Sobre minha vida Aqui e agora Derrama, derrama Sobre essa gente Chuva do céu Manda uma enchente de bênçãos aqui Pra mim No intervalo que o Júnior catou o violão do Matheus e disse assim ó É coisa de irmão Isso que eu faço Irmão briga Rapaz Se irmão não briga, não é irmão Não é claro É Sempre tem um enrosquinho, né? Tem que ver, né? Trabalhando, vocês se dão bem ou não? Ou tem sempre, sempre existe Não, Matheus, não, o Júnior Como é que é aquelas coisinhas de irmão? Como é que é? Ah, tem sempre um enrosquinho, né? Umas músicasinhas, né? É um casamento É um casamento Mas eu vi que o falante da dupla aqui, gente É o Júnior É o Júnior O Matheus é meio quieto Me deixa quieto É isso, Matheus? É isso aí Mais silencioso, mais quietinho? Mais quietinho É? É o Júnior que é o mais... Falante Tá bom então, né? Fala pro pessoal de casa desse CD então É o primeiro ou tem outros? Esse é o primeiro Júnior Matheus, hein? O primeiro da dupla Primeiro da dupla É Quantas músicas aqui? 13 músicas Composição da gente mesmo A gente tem composições aí com o Suelen Lima Ariel Bonatti Com o Alan e Alex Até meus amigos Alan e Alex aí Fazem parceria com a gente, composição Esses meninos abençoados aí Que tão ganhando o Brasil Os caras são bacanas, viu? Eles pensam até nos amigos Disseram, olha, Mário Nós trouxemos nosso CD Mas se você puder Divulga também dos nossos amigos É, vamos dar um abraço aqui Os amigos deles aqui Que é o Alan e o Alex Alan e Alex Alan e Alex Também lá de Guarapuava? Não, são daqui de Curitiba De Curitiba De Curitiba Mas esse que vai ficar, tá? Então É, vamos Só chamar o hospital Vem correndo Pedir pra Rayana aí Que convidasse esse menino aqui Também gospel Gospel também Muitos cantores do segmento de vocês? Tem bastante Surgiu agora Esses dias eu trouxe uma pequenininha Pra cantar aqui Da Yanniboy Da Yanniboy Essa? Bem conhecida Canta muito, hein? Canta demais Eu acho que a voz de vocês Se botar ela pra cantar junto Eu acho que sobra a igreja pra Vocês devolvam ver Já cantaram em trio? Já fizeram assim Além dos convidados especiais? O que vocês costumam inovar Na música de vocês? A gente quando tem evento Assim que tem algum amigo da gente A gente chama Vem, chega aí Vamos cantar junto aí Bacana isso, né, cara? Simbora Bom, eu vi que você pegou o violão Vamos ver O que vai sair daí, então Seu Vamos cantar, então Vai ter fim Vai ter fim Vamos ouvir Pra que ficar assim Com essa dor No peito Não fica assim Ainda tem jeito Aquele amor Que te machucou Que em seu coração Até as marcas ficou É difícil não chorar Quando bate a saudade Sozinho no seu quarto A solidão invade Mas tem algo que pode tirar essa dor É a felicidade É o verdadeiro amor Preenche o vazio da sua alma Trazendo alegria Sorriso e calma É só Jesus É só Jesus O verdadeiro amor É só Jesus Ele muda a sua história Em questão de segundo Basta abrir o coração Então que ele resolve tudo Não manda alegria Dobrada pra ti Ele faz você sorrir Aquela solidão Aquela solidão Com ele vai embora Em página manchada Faz nova história Vai ter fim Vai ter fim Vai ter fim Essa dor Vai ter fim Vai ter fim Gostou, né? É bonito demais Aí a música dos meninos aqui É boa Papai, super feliz Demais a conta Feliz demais, hein? Acertei Acertei de unir os meninos Como é que é? Vocês já cantaram solo Um de vocês, ó? Já cantou sozinho? Eu cantei com um primo meu Tinha uma dupla Ah, como é que era a dupla? Agne e William Duplo Era começo Nós estávamos começando, né? Agne Agne e William Inglês Daí comecei Daí o pai passou pra mim Comecei a cantar sozinho Começou a cantar sozinho? Aí falou O primo não pôde cantar mais Vocês fazem sempre a primeira e a segunda voz? Sempre Primeira, a segunda ou alterna? Quando eu tomei o roquinho Falo, mano, que sei Consegue? Porque tem dúvida Porque você sabe que às vezes a segunda voz Fica meio que com raiva, né? Só a primeira voz aparece, né? Vocês conseguem alternar isso? A gente consegue Fazer a primeira voz Um com o outro Até no CD tem uma música Que eu começo Ah, eu vou querer ouvir essa aí Vamos ver como é que é Vamos ouvir então essa música? Aquela que você canta de primeira? Vamos lá então A hora é agora Ninguém acredita em você Você chora todo dia Parece que Deus não te vê Foge de ti a alegria Quem te olha, fala e está tudo bem Na verdade seu coração é refém Da argonia O seu sorriso é falso e você sabe disso Mas eu te apresento Jesus Cristo O dono da vida Ele vai mudar a sua história Cria nisso A hora é agora Ele vem mudar de uma vez Essa situação Do teu coração Vai mostrar pra quem te magoou Que Ele é Deus É o teu protetor Vai te exaltar Te abençoar Ele te ama A hora é agora É muito bom Bom viu Bom também Júlio e Mateus Góspio Sertanejo 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 não tem nada Já foi Fala de sertanejo Já pensa que o para vai aparecer Com um chapéuzinho de para Foi seu tempo Muito bom Para quem está em casa Nos assistindo E de repente Quer contratá-los Lá na sua festa Góspio Na sua festa Cristã Na sua igreja No seu evento Quer contratar Vocês Como é que faz? Eu vou colar aqui Vai lá então Eu tenho um escritório Em Goiás Que é o 628150 3437 E o escritório Aqui em Curitiba Com o Anderson Que é o 419791 9210 9521 0264 Daí tem o de Goiás De novo É 8150 3437 E aqui em Curitiba 9521 0264 Bacana Tenho certeza Todo mundo gravou isso aí Cabeça Uma coisinha da fanpage É isso? Está tudo lá Está tudo lá Site lá Certinho Está tudo lá Bacana Bom Estamos chegando no final Do nosso programa Parabéns pelo trabalho de vocês Sucesso Obrigado Foi um prazer estar aqui com você Deus abençoe Com o espaço Bacana Com que música nós vamos encerrar o programa Vamos fechar lá com Adorando a Deus Essa canção que é linda demais Vamos lá Minha gente Obrigado pela companhia Bom final de semana a todos Finalizando com Júlio e Bateu Adorando a Deus Louvando a Deus Pois ele escutou gemido da minha oração Ele me resgatou Por isso aqui estou E doando a ele essa minha canção Eu quero subir Eu quero chegar Sei que vou voar Até o céu Eu vou alcançar Eu não vou ter medo Deus me ensinou o caminho e jamais vou desistir Pode vir o que quiser me afrontar Pois na minha frente Deus está a me guiar Não vou retroceder Meu foco é vencer Eu vou vencer A minha história foi Deus quem criou Não aceito ter fama de perpetor Eu quero ser fiel Eu quero chegar ao céu Meu Senhor O inimigo vai ter que engolir O que falou Dizendo que eu era apenas Mas mais um sonhador Mas com Deus fui exaltado Apensoado E olha onde hoje eu estou Adorando a Deus Adorando a Deus Louvando a Deus Pois ele escutou gemido da minha oração Ele me resgatou Por isso aqui estou Adorando a Deus Adorando a Deus Louvando a Deus Pois ele escutou gemido da minha oração Ele me resgatou Por isso aqui estou Adorando a Deus Essa minha canção A dor é da Deus A dor é da Deus